Abertura São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Abertura São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Abertura Abertura Abertura